E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível? E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nuggy Experimente aqui no canal, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon Catástrofe. Sim, agora o nome da hack é esse. Não tem nada a ver com o nosso contexto global no momento, é uma hack antiga, inclusive. É uma hack que até onde eu sei é um projeto nacional. Basicamente, teremos Pokémons de Alula aqui no Pokémon Firehead. Essa, galera, é a grande temática dessa hack. E vamos descobrir como é que ela se procensa aqui. Ver o que ela tem de interessante, o que ela não tem. Descobri juntamente com vocês, como por exemplo, o Rocky Riff ali, muito simpático aqui, muito bonitinho, galera, muito fovolete. Vamos colocar a menina. A gente tem que ter uma vez foi garoto. Garoto ou garota? Garota, vamos lá. Vamos colocar a Nuba dessa vez. Nuba. Ok. Perfeitamente. Vamos lá. Temos nosso rival tentouro disponível. Espero que sim. Tem. Show! Vamos lá, então, começar, galera. Sempre esse introduçãozinho aqui, né? Que já estamos acostumados a ver. 425 mil vezes. Deixa eu pegar aqui uma posição e vamos no bigamer das suas exageras hiperbólicos numéricos. É um clássico, né? É um clássico. Deixa eu falar aqui com a minha mãe. Vamos procurar, então, Pokémons de Alula, mamãe. Já que o jogo vai ser, provavelmente, idêntico ao Firehead. Sobretudo nesse iniciozinho aqui, né? Então, a gente, a galera, tem que ver algo diferente aqui. Temos que ver Pokémons de Alula. Será que os iniciais serão de Alula? Isso, porque tá de beça, né? Olha, galera. Tem aquelas novas Pokédex aqui também. Interessante, interessante. Vamos conferir aqui, prof, meu garoto. Turu, fica no teu cantinho aí. Fica mansinho aí, o palhaço. Pelo jeito, teremos, sei, galera. Os Pokémons de Alula. Vamos lá. Esse aqui são os de Alula, né? Acho que sim. Nas gerações atuais, eu misturo um pouco, como vocês sabem muito bem. Vamos pegar o litem. Na verdade, as antigas, eu também dou umas misturadas, às vezes. Mas as recentes, a coisa só piora, né? É uma mistureba na minha mente. Incrível. Vamos falar com o Turu aqui, né, galera? Fazer um x1 contra ele. Vamos ver quem se ensagrará o vencedor. No caso, o spoiler alerte serei, provavelmente, eu. Porque eu tenho uma poção. Mas, pode ser que não. Porque, né, galera, existe o fator. Tomaram crítico na minha fuça. Que pode ser um fator importante. Ah, eu sabia que ele tem um gol pra 4. Então, eu já perdi. Mudo, galera, a minha previsão. Perdi a batalha. Parabéns para o Turu. Ok, tem o Water Gun mesmo. Caraca, sério mesmo. Isso que tu começou assim comigo, Júlio. Tá certo. Ok, ok. O Water Gun. Nem é Bumble, galera, que ele tem. É o Water Gun logo. Pra me humilhar. Vamos lá, então. Vamos derrotar essa galera pelo Turu. Pela nossa prévia convicção. Foi tudo uma lição de vida, na verdade. Temos muito convictos na vitória, né? Antes da batalha começar. Então, tomamos no beiral. Na verdade, não teve nada a ver com isso. Mas, é bom dizer dessa forma, porque ele soa mais dramático. O que temos aqui dentro? É que... Uh, temos uma passagem, galera. Até... Olha que eu estou. Ih, o lugar todo silencioso, rapaz. Será que eu estou em outra dimensão? Pode ser, galera. Pode ser. Uma dimensão onde eu não consegui entrar nos lugares. Parece um lugar bugado. Acho que talvez seja melhor eu ir embora antes, porque eu não consiga conseguir. Não consiga conseguir, ótimo. Não consiga... Hum... Prosseguir mais. Realmente, não sei que lugar eu estou. Eu tenho alguns prédios familiares. Mas... Eu, hein? O povo aqui, galera, está praticando isolamento social. Como a gente pode notar, não tem ninguém, não tem barulho. Os prédios não se abrem. Aqui está todo mundo em quarentena, aqui. Aqui é o... O mundo versão Corona. Deixa eu passar para cá. Continuar por aqui. Vamos voltar lá para o jogo normal, né? Eu acho que é uma boa ideia. Vamos sair aqui do Corona World. E vamos voltar para o mundo normal. Mas quando eu volto para cá, a música eu volto a tocar. Uh, não era para eu ter feito isso, não. Oi, que filha da mãe eu sou. Ah, mas tem uma subida aqui de volta. Ah, tudo bem, tudo bem. Está safe, está safe. Está salvo, galera. Está salvo. Está safe. Nossa, tem que começar tudo de novo. É isso mesmo? Não, eu não sei por onde isso aqui vai. Só sei que eu vou continuar o caminho normal, vai. Ok. Voltamos ao caminho familiar de Palette. Onde encontraremos, entretanto, pokémons que não são de Palette. Incluído o Ratatá de Aloura. Olha ele ali, galera. Preitinho, bonitinho. Tomar um teco na minha cara aqui. Tenta pegar um nível 6 rapidão em cima do Ratatá, né, galera. Porque não importa em que versão seja esse Ratatá. Ele é o nosso clássico nêmesis. Deixa eu pegar o item aqui com esse rapaz da lojinha. E deixa eu continuar aqui. Temos um Rock Rift, galera. Simpático e divertido. Mas é uma batalha difícil. Portanto, vamos ignorá-la. Seria um pokémon, talvez, para uma captura, né? Pokémon legalzinho. Será que eu não gosto da evolução dele, não? Sou dos maiores fãs. Pik-Pak e Ibra na cara dele. Eu vou tomar uma porradinha ainda. Gostei da resquinha usada aqui do Pik-Pak. Um pouquinho diferente com os... Quer dizer, com os bracinhos. Com as asinhas abertas, galera. Que é muito simpaticinho. Aliás, tem outro. Não vai matar não, né? Não se der mais o dano do que o anterior. Ok. Pouco perigosa, né, galera, na nossa situação. Mas, finalmente, nível 6 alcançado. Ok. Ok, 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 ok. Eu quero sair do mato. Ih, Ratatagla. Talvez se aproveite agora, hein? Não se aproveitou. Não se aproveitou. Para, né, Enfermeira Joy, se alimentar na minha consciência aqui. Vamos lá falar com a Enfermeira Joy, né? Amor da nossa vida, galera. A razão do nosso viver. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai na lojinha do seu Juca. Seu Juca, meu garoto. Me dá encomenda aí. Fazer essa entrega. Vamos fazer a entrega, galera, do material adulto do professor. Ok. Nos videozinhos que ele filmou caseiramente. Deixa eu passar para cá. Passaram umas piadas na mente, em relação a isso. Que eu, felizmente, bloqueei antes delas serem concluídas. Deixa eu passar para cá. Só isso que eu digo para vocês. Vamos lá falar com o professor. Professor. Tomem aqui sua encomenda. Tomem aqui os seus miligramas de cocaína. E vamos pegar, galera, os itens. Cadê aqui? Cadê as Pokédex? Cadê as Pokéballs? Pokédex já recebidas. Cadê as Pokéballs também? Estão, galera, vindo. Estão chegando. Maravilha. Maravilha, maravilha, maravilha. Show de bola. Show de bola. Uhum, uhum, uhum. Tá. Vamos lá pegar o mapa com a irmã, galera, do Toru. Irmã do Toru, cadê tu? Vamos falar com ela aqui, galera. Nossa simpática. Eu não lembro teu nome, querida. Mas tudo bem. É Dália, é isso? É Deise. Que Dália, né? Eu tirei Dália. Ok. Porque tem a ver com flores e começa com D.A. Não é de todo nome mais retardado que eu já falei. Não é. Não é. Ok. Tem uma lógica aqui. Tem uma lógica. Amor. Dá-lhe Deise. Não são tão distantes. Emberzinho na cara do rato. Até considerando que eu não sou bom com nomes, galera. A gente chegou próximo. Acho que isso foi uma vitória. Ok. Quando o padrão tá bem baixo, isso é considerado uma vitória da Noob Gamer. Pois é. Da mesma forma que eu venci o Turu, né? Provavelmente. Foi outra vitória que eu tive. Vamos lá de Ember na cara do PicTac. Vou tentar pegar esse nível 7 aqui antes de sair desse mapa. Estamos lá chegando nele. Deixa eu só pegar agora o nível 7 aqui mesmo. Contra um Ratatai adequado. Espero que ele não critique na minha cara. Ih, rapaz. Mas vai abrir um bom espaço para o crítico aqui, hein? Tudo bem. Acho que tá em casa. Beleza. Level 7. Show, Lippin. Show de bola. Ih, não consegui nem dar uma caminhada pra frente. Eu acho que isso não deveria existir, galera. Pokémons no mesmo mato. Não. Eu já tô no mato, cara. Deixa pelo menos andar um pra frente. Esse pokémon só de virar de posição é complicado. Não é enfermeridade. É difícil. É difícil. Vamos embora então. Aqui da cidadezinha, simpática de Viridian. Viridian. Deixa eu pegar aquele item que tá ali. Ih, é uma poção, né? Vamos embora, vai. Vamos embora. Não sei se é uma boa ideia, não. Talvez quando precisar voltar, aquele possível que eu precise. Olha o Yungos aqui. Ah, gente. Ele intimidou o velho, galera, o Yungos. Caralho. Tá certo, galera. Tá certo. Robôzinho intimidado ali. Pelo pokémon. Interessante. Gostei, galera. Gostei disso. Gostei que por causa da habilidade do pokémon. O Lovôzinho foi tratado como se ele fosse o pokémon também. Deixa eu prosseguir aqui. Urinar um pouquinho na árvore. Beleza. Deixa eu passar pra cá. Se bem que por uma garota não é tão simples, né? Dar um urinol assim. Deixa eu passar pra cá. Tem um certo desafio extra. Pegamos uma posição aqui, mas... Vamos continuar, então. Espero que ninguém tenha um nível aqui excessivo, né, gente? Sejam tranquilinhos. Tudo bem, Guilherme, né? Que é uma pessoa legal, uma pessoa simpática. Que converse com todo mundo. Que dá bom dia. Isso eu. Deixa eu passar pra cá. Não exatamente. Não exatamente mesmo. Deixa eu passar por aqui. Vamos lá de Ember. Na cara do Grubin. Eu dou meus bons dias. Me atravessado. Só quando a pessoa me vê assim, bico na cara. Às vezes é aquele bom dia ali pra dentro. Vou admitir isso. Vamos lá de Ember. Vamos lá. Emberzinho aqui na cara do Cutie Fly. Deita eu. Bichola. Derrotamos o bichelito ali. Conseguimos. Uma incrível, né, galera? Quantidade de 72. Deixa eu passar. O que é equivalente a 72 centavos, basicamente. Deixa eu passar por aqui. De dólar, né, talvez. O que dá 325 reais. Vamos lá de Ember. Pode ir lá. A cotação, galera, é bem essa. Vamos lá de Ember na cara do Grubin. É bom que já temos uma variedade grande, galera, de pokémons. Isso aqui. Logo no princípio. Aqui, Delpider. Eu não sei dizer bem se são todos de Alola. Porque não sou bom na ilha identificando continentes. Mas... Gosto do que nenhum deles foi de canto, né? Essa é a parte boa. Level 10 pra ali, tem show. O Impod. Vai ser muito bom também, né? A gente pegar uns insetos, galera. Que tem... Não tem a fraqueza que deveriam. Contra um pokémon de fogo. Eu peguei um pokémon de fogo para isso. Com essa finalidade. Pra conseguir passar dessa floresta com tranquilidade aqui. Também porque eu gosto de pokémon de fogo. Não vou negar. Ele tem o meu preferido dessa geração. Dos iniciais. Justamente pelo que é de fogo mesmo. É um gatinho. O galera também gosta do fato de ser um gato. Mas ele sabe que é de fogo. Acima de tudo. É um gato com visual legal. Mas o fato de ser um pokémon de fogo é provavelmente o fator que mais pesa, galera, nessa decisão. Derrotamos o Cutie Fly aqui. E último pokémon. Mais um grubinho. Belimão. Não deu ruim. Deu ruim um pouco. Mas vencemos. Level 11 para Lippin. Vamos usar uma poção aqui, galera. Porque usar uma poção aqui é a perfeição, né? Porção cura 20. Estamos literalmente 20 abaixo. Então vai ser, galera, a porção... A porção. A porção perfeita. Olha que bonito, hein? Para quem tem um toquezinho a ler, vai ficar feliz. Deixa eu passar para cá. Nenhum pontinho de Overheal ou Underheal aqui. Beleza. Que inglês necessário, né? Nenhum pontinho de cura a mais. Nem cura a menos. Exatamente o que eu precisava para ver, cara, galera. Fua. Com a vida cheia. Vamos lá de Ender aqui. Grubin. Deita aí, meu garoto. Vamos lá. Enderzinho. Na cara do Grubin. Grubin tá chato, hein, Grubin? Ai, caraca. Não morre em uma só nunca. Level 12 para Lippin. São... Muito bom. Último pokémon do nosso amigo. Vamos lá. Eu queria dar uma conferida, galera, nos pokémons. Eu não vou conseguir fazer isso. Do Brock, né? Só que do Brock eu não vou chegar no Brock. Talvez não consiga vencer o Assecla dele aqui. Os pokémons no nível que eles se encontram. Vamos chegar pelo menos em Pilter. Isso tá garantido. Vamos lá. Tô tentando chegar em Pilter, meu garoto. Vamos ver o que o Sam tem. Tem um Cutiefly, que é o Butterfree daqui. Ender. Foi um bom Ender, mas a vitória não veio. Entretanto, vai vir agora. Bom, vamos pelo menos conseguir viver os primeiros pokémons do assistente do Brock. Level 13 não alcançado. Olha que pokémon aparece aqui. Apareceu no último matinho. Vamos pegar as costas dele, então, galera. Nosso Level 13. Ender. Interessante. Quer dizer, Burnage. Interessante. Eu acho que já morre aqui, né? Aqui. Já morreu de fato. Level 13. Beleza, galera. Vamos entrar pra cá. Tem nesse matinho aqui. Às vezes tem um pokémon diferente nesse matinho. Na verdade, sempre tem. Vamos ver quais são. Krabrawler. Não. Pokémon Aquático também. Não vai me ajudar, né? Esse aqui não é diferente. Bora tanto menos até matá-lo. É um Ratatá, né, galera? É uma orientação legal. Que é o macho dos Ratatáres que existem. Não é uma questão, né, galera? De que eu gosto de fazer, não é? É que a gente é obrigado. Por lei. Deixa passar pra cá. Cortar pra Krabrawler. Acho que é só o que tem aqui, né? Vamos dar uma chegadinha na cidade. Pelo menos é só o que eu tenho de paciência, né? Pra ficar olhando pros pokémons aí. Nem foi melhor, joia. Vamos lá. Vamos recuperar nossos pokés aqui com ela. E vamos... O ginásio. Talvez compro umas poçõezinhas antes. Não custa nada, galera. Não vou usar sem dinheiro pra porcaria nenhuma. Estamos só experimentando o jogo. Não é uma série. Então a gente pode, sim, comprar uma quantidade ridícula de poções. E gastar nossos dinheiro de maneira inadequada. Não é isso? Não é isso. Vamos passar pra cá, galera. Ainda que na vida real não seja muito de gastar meu dinheiro de maneira inadequada. Bom, depende do que. Já gastei, galera, bastante com algumas coisas. Incluído com games. Já gastei. O que eu mais gastei foi com decimus quadro. Gastei tanto dinheiro que eu não gosto nem de pensar. Vamos lá com aqueles... Modos lá de jogo e tal. É complicado. Que você basicamente, claro, gasta dinheiro por uns pixels, né? Às vezes. É basicamente isso. Porque algumas vezes nem gameplay tem direito. Só são uns... Um negocinho que você coloca na sua casa. Uns trocinhos que aí você compra. Um skin pro seu boneco. É isso. Se bem, galera, que todo... Todo cenário, né? De... Esportes do LoL, por exemplo. Baseado em vender roupa pra boneco. Então, né? Considerando isso. Decimus 4 até coloca um pouquinho mais. Level 14. Ok. As pessoas gostam de uma roupinha pra boneco, hein? Essa que é uma coisa interessante, né? Não importa, inclusive, gênero. As pessoas gostam de colocar uma roupinha no seu bonequinho. Esse Banded vai me ajudar muito. Porque esse Banded vai me fazer vencer. É, depende dos golpes que ele tiver. Eu acho que ele vai fazer vencer. Mas se ele tiver um golpezão legal, super efetivo aqui, não necessariamente. Ok. Lican Rock. Vai deitar. Bom, se a gente conseguir essa vitória mesmo, a gente consegue ver pelo menos um pokémonzinho do Brock. O que é bem legal. Ok. Acho que a vitória veio, hein? Veio, galera. Chegou! É tudo nosso. É do Brasil. Level 15 para Lita. Inclusive, quer aprender o Flammy Will? Vai aprender o lugar de alguma coisa, né? Que não seja o Bop e o Tch. Para a batalha contra o Brock. Esqueceu o Brock, vai. Adotar a nossa clássica estratégia agressiva. O que é que a gente faz aqui? Já vou diretão? Como é que eu estou aqui? Tem cinco abaixo. Vamos lá, né? Não é como se fosse vencer o Brock, né? Acho que não precisa me preocupar muito em nível. Só quero ver pelo menos o primeiro. Eu poderia talvez ver os dois se eu tivesse que a vida cheia. Não sei. Geodude? Mas é tudo bem. É o Geodude de Alula. Vocês viram na galera a minha frustração. Esperando ver pokémons diferentes. Viram o Geodude? Não foi, não. Porque eu estava esperando. Ele tem um Spark. Mas é verdade. O Geodude de Alula parece que é meio elétrico. Se não me engano. Vamos lá. Fiquei melhor do que um golpe de pedra. Vou conseguir ver o outro pokémon do Brock. Muito bom. É do que eu imaginei que seria. É um Rock'n'Ruff? Mas eu vou conseguir vencer o Brock. Depende um pouco dos poucos que eles tiveram, é claro. Ok. Isso aí não vai me fazer vencer nenhum. Ok. Mas beleza. Foi muito legal. Um pouco frustrante de galera ser um Rock'n'Ruff no final. Eu pensei que seria um pokémon mais impressionante. Foi um pokémon tanto que eu já vi. Na Enferimidade de Alula. Como um pokémon piquitito. Mas tamanho não é documento do Enferimidade de Alula. É só você ver a minha conta no banco. Ela é muito pequenininha. Mas ela significa muita coisa. Significa que eu sou pobre. Mas vamos embora. Aqui no centro do pokémon. E já que estamos chegando na marca. Galera dos 20 minutos. Vamos aproveitar para encerrar esse vídeo por aqui. Um momento adequado para tanto. Gostei galera da introdução de pokémon de Alula. É basicamente Firehedge com Alula mesmo. Então isso é legal. Para quem quiser a galera jogar uma Alulinha aqui. Firehedge. Interessante esse processo. E tem aquela parte lá bem esquisita galera. Que eu acho que não deveria ser um bug. Já que conseguia a galera entrar para uma passagem. Colocada objetivamente. Talvez seja algo incompleto. Porque eu acho que o jogo não está sempre sendo completo. É só uma demo se eu não me engano. Então. Não é. Pode ser um projeto futuro galera. Que seria completado. Não tenho certeza. Como sempre galera. A nossa pesquisa por informações não é da das melhores. Mas dessa vez eu acho que eu pesquisei menos ainda. Mas é isso. Quando você chega no gostei. Eu agradeço. Aqui embaixo. Na descrição fica o nosso vídeo. Só certo. Fica aí. Me seguir por lá. Twitter. Instagram. Bagaceira toda. E outros canais também. E é isso. Valeu mesmo pela companhia. Valeu mesmo. Que litem pelos belos serviços prestados. Não sei por que eu agradeci ao Pokémon dessa vez. Mas talvez seja um hábito legal. Valeu de desenvolver. Um abraço a todos. E fui.